São marinheiros do Distrito de Setúbal, o Alcaxe. Quero aqui, em meu nome pessoal e do Clube de Praças da Armada, agradecer o apoio da Marinha Portuguesa, sem o qual este encontro não teria sido possível realizar. Agradecer a Sua Excelência, Sr. Albirante Macieira Pregoso, digníssimo Chefe de Estado-Maior da Armada, por nos ter honrado com a sua presença e, mais uma vez, agradecer à Marinha Portuguesa pelo apoio do Estado. Sua Excelência, Sr. Albirante Sema, muito obrigado. Vamos agora dar início à aplicação das flâmulas e entrega de algumas lembranças. Chamo todos os Presidentes de Direções e Representantes de Associações Núcleos. Agradeço que o façam com alguma celeridade, porque está muito calor. Associações Núcleos, que é um pequeno trabalhador. Via de muita família e infinições, são associações e ach espaçam o value. Agradeço que o da faz homensão Obrigado. Obrigado. Depois da escola parece que o calor vos levou as palmas. Chamo agora o Clube Praças de Arma. Tenho este palco. Chamam agora o Camarado Aloysas da Associação dos Filhos da Escola e do Conselho de Cantanhete para proceder algumas ao referente. Com oferta. Sr. Presidente da Associação dos Filhos da Escola e do Conselho de Cantanhete. As palavras para lhe agradecer a si e a sua pessoa o apoio que a Câmara de Almada sempre tem dado a todas as iniciativas da Marinha e também em particular a estas iniciativas do Clube Praças da Armada, que tem sido muito importante porque estes movimentos associativos dos clubes da ANAM, porque eu costumo dizer que a Marinha não são apenas aqueles que estão atualmente ao serviço. A Marinha somos todos nós, todos aqueles que antes a serviram, que hoje a servem e aqueles que já se preparam para a servir no futuro. Esta é uma instituição secular de que todos nós, os portugueses, nos orgulhamos. E nós que a servimos de forma particular, sentimos a honra que vivo, mas estão sempre com esta instituição no coração e que nos ajudam a ser melhor compreendidos junto da sociedade civil. Portanto, também já levo um bom reportório, mas o que interessa aqui sobretudo é este espírito. Este espírito de coesão, este espírito de ir mandado num objetivo que é o de servir Portugal através da Marinha. ...encontro, felicitá-los pela forma como o fizeram, creio que foi um grande sucesso. Eu, como comandante da Marinha, estou-lhes agradecido e creio que posso pedir a todos os que estão aqui connosco uma salva de palmas para a direcção do Clube Praças da Armada. Aquilo que lhes tem sido pedido e que sempre, sem regatear, têm dado o vosso melhor e que têm proporcionado, de facto, que o bom nome da Marinha seja divulgado por muitos e bons sítios. Muito obrigado. Antes de voltarmos a ouvir, perdão, a Banda da Armada... É um associado do Clube Praças da Armada, hein? É mentira, mentira! Você é morta! Você é morta! É mentira... ... É mentira, mentira! É mentira! É mentira! É관様! Amém. 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 Amém.